Olá pessoal, mais dois feitiços aqui, mais pra vocês, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um pó que foi preparado, que é o pó de sedução. Esse pó, deixa eu ver se eu consigo abrir. Pronto, abri. Ele tem glitter, tá vendo? Mas é um glitter comestível, então ele é bem fininho mesmo, tá? Aqui eu tenho alguns ingredientes, que tem fermento, tem farinha de trigo, que são bases, né? Farinha de trigo é a base pro pó. Tem fermento, tem canela, tem cravo em pó. Tem alguns outros ingredientes que eu acho que eu já passei o pó pra vocês, se eu não me engano. Se eu não passei, vocês me falam que eu passo pra vocês. Ele fica com cheiro muito, muito bom. Então, eu boto o glitter pra poder ele ter um efeito mais psicológico, tá? Do glamour. E ele também tem esse efeito do brilho. O pó tem que ser feito com uma tampa de metal. Por quê? Porque nós vamos consagrar esse pó. Então, eu vou botar cristais de quartzo rosa em volta. Vou pegar uma vela vermelha, se for o pó de sedução. Se for um pó pra atrair amor, amor próprio, aí eu posso botar uma rosa, tá? Então, eu vou fixar a vela aqui, queimando a base da vela com fósforo. Aí derrete só um pouquinho a base, nada de pingar, tá, gente? Aí fixei. Acendi a vela. E depois que eu acender a vela, eu vou trabalhar com a energia que eu quero. Seja a deusa que eu quero trabalhar, seja a quantidade que eu quero trabalhar, eu vou pedir, canalizando as energias do amor, pra ela ser canalizada na vela. E da vela, essa energia vai passar pro pó. Então, você vai deixar a vela queimar por completo, tá? Depois é só desrosquear que ela vai abrir, vai até ficar até um efeito bonitinho aqui na tampa. E aí você consagrou o pó e eles estão prontos pra usar, tá? Uma outra forma é você fazer com uma vela de sete dias rosa o seu pedido. Embaixo da vela, você coloca um papel com o seu pedido relacionado ao amor. Aí você põe o seu nome e o seu pedido e todo dia, no mesmo horário, você vai reafirmar aquele pedido durante dez minutos, até a vela terminar de queimar.